MÚSICA 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 TE ORUMER MÚSICA MÚSICA Então puxou, bateu o dedo! Conte o menor da frente, põe o equilíbrio em casa Recodei no cutiame, é assim! É de cima, machuco! Pega! Ele vem ali na x-0 É de cima, machuco! Bateu o dedo! É desse jeito que é mão! É desse jeito que tem moto! Esse é o jeito como em montar em camados! Sensação não é possível! Ali! Bateu o dedo! É só do menão! Que é o menor! É uma coisa explodida! Sensação não é possível! Abril! É rodeiro cutiame, começou nessa senhora! Vou acabar com isso daí! E fora puxadinha! Uma, duas, três, não vou cadenciar! Compreendão, povão! Sensação não! Pode pegar! Abril! Abril! Abriu a cancela, mandou pra fora! Funcionou! Não deu em camada! 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 Sobe no ar, vontade de um escravo! Na cumprida dos ar, Não deu em camada! Pode! Pode! Vai! 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 É VOE DO CIVA DE י�ه CIDEMANDO! Vamos, Leaf! 取t! Pega o goiadeiro ali! Simbátoma! Abre uma pesquera, vai ser você! Vai te roter o abadirão! O que eu quero ver? Chacoalho vai do corpo Fala de cima pra baixo, de baixo pra cima Sensação Pó pega! René Cunha Abriu a porteira Vai lá que eu vou com o roteiro Roteiro pra me lidar Eu odeio que é doce É doce amada É dentro do René É dentro da realidade O roteiro pra dele Dá-lhe O roteiro linda Pó pega! Abriu! Abriu a porteira Vai lá do chino O meu dedo é meu pôr dessa máquina É rodenho com o tiro Bate, stick e puxa Vai parar! Cadê as palmas? Pó pega! Quem quer fazer de sua cabeça Foi embora vai dar o cruz É os seus cruzes Ele perde o leite necessal O primo está ganhando A preto de avalote Trouxe pra me lidar O roteiro linda Pó pega! Abriu! Abriu a porteira Foi embora vai lá É campeão de Barretos Aproveita que eu quero ver A vigésima luna festa É o trio de Paquimbu Batistica mandou pau Sensacional Pó pega!